Terão alguns momentos na vida que você não vai poder levar pessoas que você ama com você. Elas estarão apenas no coração e nas boas lembranças. Vai ter momento na tua vida que você vai precisar prosseguir e deixar quem não é pra estar em um futuro próximo com você. Pra estar lá na frente com você. Tem pessoas que vão caminhar com você até a metade do caminho. E depois você vai precisar continuar em frente. É porque o futuro que o Senhor preparou pra você não se encaixa pra todos. Não são todos. O Senhor vai usar a pessoa pra estar com você em um certo período. Pra te dar força, pra te apoiar. Mas tem momentos que será necessário só você e Deus. E nesse momento você vai precisar levar apenas no coração e as boas lembranças. Isso não significa que você vai deixar de amar, que você vai abandonar, não. Significa que você precisa prosseguir na tua trajetória, na tua caminhada. Você precisa primeiro conseguir alcançar o que você sonha, o que você tanto busca. Você precisa primeiro se realizar. Precisa concretizar e alcançar a tua vitória. Pra poder buscar pessoas que estenderam as mãos. Pessoas que te apoiaram. Pessoas que te ajudaram. Isso é gratidão. Nós não somos escravo da gratidão. Gratidão não é pra qualquer pessoa. Não é porque a pessoa me ajudou que eu vou ser refém desta pessoa, não. É apenas o meu querer retribuir. É eu sempre estar ali lembrando que quando eu precisei, alguém estendeu a mão pra mim. E eu poder fazer aquela pessoa o que ela fez por mim um dia. É retribuir, é ser grato. O Senhor se agrada de um coração grato. Mas lembre-se. Você precisa fazer decisões em um certo momento da tua vida. E pessoas que você tanto ama ficarão para trás. E você vai precisar prosseguir. Pra alcançar e viver a promessa que o Senhor fez a você. Porque a promessa é pra você. Não são pra todos. Cada um o Senhor tem algo diferente. Único. O seu, ninguém pode viver por você. O seu, ninguém pode viver por você.